5 Macaquinhos 4 Macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão 3 Macaquinhos pulando no colchão Uma caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão 2 Macaquinhos pulando no colchão Um caiu com a cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Sem mais pular pelo colchão Um Macaquinho pulando no colchão Ele voou para longe do chão Fechou todos os doces e então ele disse Sem mais pular pelo colchão Para mais grandes vídeos de QI Clique no botão subscrever Ou clique no vídeo que está na tela agora Música 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 Música